Caraca mano, eu já tô muito bravo cara, vocês não vão acreditar, eu, HomemDeFerro.exe, gente, vocês não vão acreditar, eu, estou aqui no meu mundo, e essa aqui é a minha casa, e bom, o Super Mario, vocês sabem o Super Mario do mal, Super Mario.exe, ele também é .exe Que se, que se, se o HomemDeFerro.exe já tava lá na casa dele, mas ele tava lá, mas o Bob Esponja.exe destruiu a casa dele, mas eu acho que ele já foi lá comprar, comprar maçãs pra gente, que já tô morrendo de fogo, ai, 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 e aquele Mario.exe, meu Deus do céu, ele é muito, Ele acha que é malvado, galera, ele acha que é muito malvado, comenta aí qual que vocês acham que é malvado, o HomemDeFerro.exe ou o Super Mario.exe, que eu acabo com a raça desse cara, porque eu explodio a casa dele toda, não tô nem aí, tô nem aí pra esse Mario, esse Mario é muito chato, é, se ele quiser explodir minha casa, eu vou lá falar com o HomemAranha, com o HomemAranha.exe, cara, né, Que já abriu o Super Mario.exe, né, bom, eu não posso fazer nada, acho que eu caio ali, porque minha madura, é minha madura, como que, como que, eu vou ter que assistir TV, né, é o único jeito de assistir TV, eu sou o Tony Stark, e o HomemAranha.exe me chama de ser Stark, e tudo mais, né, mas tudo bem. Ai, que eu sou o nenhum jogo aqui assistindo TV, e eu só espero que esse Super Mario não me atrapalha, né? Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, o que tá bater na minha casa? Tô indo. Caraca, mano, só pode ser aquele xeado daquele Mario.exe. Ei, Caraca, mano. Ô Mario, o que que você tá fazendo aqui? Mal, eu vim aqui pra pra confirmar sua casa. Não quero que ninguém aqui venha, tchau. Bota aqui, homem de ferro. Vou escutar a música, então já que se mora por dentro. Tá mexendo o saco, né? Só a mesma coisa. Vou tocar a música. Tá, ok. Já escutei música. E olha só, tá ficando de noite. Viu? Tá ficando de noite. Tá ficando. Ainda bem que tá ficando de noite, seu Mario.exe. Com isso, eu vou explodir até sua casa lá. Não, 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 não. Se você fazer isso, eu vou te jogar. Se você acha que eu sou fraco, você vai ver o que eu vou fazer. Você toma o meu raio. Tome essa. Eu vou explodir sua casa. Não, não. Olha, Mario, eu vou explodir você. Você tá? Você acha que você manda em mim? Eu mando em você sim. Você tá? Tá, e se você explodir minha casa, eu vou explodir a sua. Ah, essa é sua casa. Tá, tá, tá. Vou te mostrar minha casinha ali, vem. Tá, deixa eu ver. Aqui, ó. Minha privada. Nossa, e eu cozinho em sua cama. Aqui, minha telhizona. Ai. Sistema. Não acredito. Não acredito que você fez isso com o meu sistema da minha amadura. Eu fiz com isso com o seu sistema da sua amadura. Ah, eu sou o Tony Stark. Você vai ver. Tá bom. Não, eu vou explodir sua casa agora. Não, não. É sério, é sério. É sério. Vou até explodir sua... Não, não. 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 Ai. Sai daqui. Não, eu vou explodir sua casa agora. E já que você... Não, eu vou explodir sua casa agora. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não. Não acredito que você não fez isso com a minha casa. Não acredito. Eu acabei com a sua casa. Ah, eu vou acabar com a sua casa também. Quanto que é a sua casa? Ah, tô com dinheiro. Eu era pobre, né? Eu também, eu vou pegar meu dinheiro. Peguei, pega, 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 pega. Peguei, peguei todo. Peguei, peguei. Peguei meu dinheiro de volta. Eu sou rico. Quando eu não ia deixar, não vai pegar minha vida. Não, não, não. Já. Tá acostumado com o sexo não existe. Ah. Ah, eu vou lá atrás do Luigi.exe, então. Tá bom, eu vou atrás do Peter Park, o Homem-Aranha.exe. Vou lá atrás dele. Tá, vai lá atrás do Peter Park, seu idiota homem esperto no Stark. Seu lá tá de lixo. Cala a boca! Mario.exe. Meu Deus do céu, eu vou embora daqui. Que, que, agora sim, que tem que ficar discutindo aqui com um canador aqui que se acha muito melhor que eu, né? Ai meu Deus do céu. Mas bom galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos de quem pode ser o melhor, deixem nos comentários, tá? E também comentei o que que vocês acham que é o melhor. O Mario.exe, aquele chato que foi embora. Ou eu. Ironman.exe. Deixa o like. Tchau galera, tô dando tchau pra vocês. Aqui ó. Tchau.